Agora, você já quis ter uma Ammit Shotgun? Então, olha isso aqui, tá vendo a dispersão da Ammit, da minha Ammit aqui? Pra quem sabe, quem tá jogando PvP, sabe que tá roubando um bug onde a Ammit te mata basicamente com dois tiros, tem muito cara usando no PvE também, com algumas outras combinações, mas a Ammit com a Shotgun está basicamente dominando o PvP porque você morre com dois tiros, tá? Então, olha aqui, tá vendo ali escrito Armação Agressiva, quando normalmente Ammit é uma armação de precisão, tá? Tanto que nem importa os perks que você tá com ela, tá? Então, basicamente, você consegue colocar padrões de armas craftáveis de uma arma na outra arma. Eu já vou explicar pra como fazer isso aqui, tá? Mas eu só queria mostrar rapidão pra vocês como fica basicamente no jogo. Pra quem não viu ainda, cara, tá bizarro, literalmente muito bizarro. Olha isso aqui. Olha, olha isso, olha isso. Basicamente, uma Ammit Shotgun, velho. E como você... Uma armação agressiva vai aumentando a cadência assim que você mata um cara... Olha isso aqui. Como eu tô matando muito cara, a cadência vai ficar estouradaça, velho. Enfim, pra você fazer isso aqui, o que você tem que fazer? Deixa eu pegar isso aqui. Parou. Você tem que pegar o padrão que você quer. Ou seja, o meu aqui era Shotgun agressiva. Você tem que clicar em formar a arma. Mas antes do jogo te colocar na tela que você formaria a Shotgun, né? No caso do Paragraphic aqui. Eu tenho que voltar no menu e tem que procurar e clicar na Ammit rapidão. Ou seja, pro jogo eu estaria clicando em formar a Shotgun, mas na verdade eu vou estar formando uma Ammit. Porque eu fui muito rápido. Como é que você consistentemente faz isso? Você tem que deixar teu jogo a 30 FPS. Se teu jogo estiver no HD, vai ser muito melhor. Então você basicamente tem vantagem dessa vez pra estar no HD, tá? Você tem que deixar o jogo o mais grande possível. Então 30 FPS, o jogo no HD, obviamente não troca o jogo. Se você tiver o jogo no SSD pro HD, só pra fazer esse bug, tá? Eu tenho um SSD aqui, um M2. E basicamente não precisei. Mas eu minimizei o jogo. Minimizei não. Deixei em janela o Destiny 2. Deixei em 30 FPS. Em janela foi bem fácil, tá? Quando eu fiz essa mudança ali. Primeiro eu tava tentando com 30 FPS. Não tava funcionando muito bem. Aí eu coloquei em janela. Pra quem não sabe, no PC você pode fazer Alt-Enter. E você deixou o jogo em janela, tá? Depois que eu fiz isso, foi bem rápido. Mas, cara, é um bug muito bizarro. Abusem disso aqui. Não vai te dar ban, tá? A ban já confirmou. Se você estiver com raiva que no Osiris é o Kenji Mão. O Kenji Mão vai estar voltando semana que vem, tá? Então não se preocupe. Ele vai estar voltando semana que vem. Você vai perceber que deu certo. Quando, por exemplo, a minha Ambit aqui. Tava lá pra craftar com armação agressiva. Quando era uma armação de precisão. Então verifiquem a armação da tua arma original. Quando você estiver craftando lá. Pra você saber se você fez certo ou não. Por exemplo, a shotgun agressiva é armação agressiva. E quando eu fui craftar a Ambit. Aparecia lá armação agressiva. Se aparecia essa armação de precisão. Não estava dando certo, tá? Agora tá aí. Aproveita, hein? Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.